E aí galera, beleza? Sou o Fernando Gonçalves. Tudo bem galerinha? Eu sou a Júlia. Ela tá aprendendo! Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal. Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal, sou o Fernando Gonçalves. Pra você que me conhece, essa aqui é a minha prima, mano. O que a gente vai fazer, mano? Quem é mais provável, né? Vai ter muita pergunta polêmica aqui e tal. Tem várias e várias perguntas. Sigo que tá aqui mais de 50 perguntas aqui pra gente poder responder quem é mais provável. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo aí, mano. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E não se esquece de ir lá no Instagram, mano, porque é lá que a gente pega perguntas e tal. A gente tá sempre interagindo por lá, beleza? Primeira pergunta. Essa aqui já é... Quem é mais provável de iludir? De iludir? De iludir. Não, eu não. Eu sou mais fácil de me iludir, não de iludir. O Roger. Eu acho que não, acho que eu. Talvez, assim. É, talvez não. Talvez, é. Eu gosto de todo mundo. Quem é mais provável de engravidar primeiro? Não, eu não. Eu, ó. Eu, ó. Não, eu tô brincando. Eu, eu acho que ninguém. Eu, menino. Mas... Quem é mais provável de voltar com o ex? Ou com a ex? Eu não tenho ex. Não sei. Eu queria. Eu queria. Quem é mais provável de se apaixonar fácil? Os dois, talvez? É. Somente se for gente de fora. Fala inglês aí. Justin Bieber. Nossa, os gringos. Os gringos do TikTok. Aí ela gosta. Quem é mais provável de arrumar briga? Eu sou muito de boa. Difícil eu estar, tipo, brigando. É provável de ir preso ou presa? Ninguém, eu acho. Depende. Algum dia vai que eu faço um vídeo aí, né? É. Ninguém sabe. Quem é mais provável de se irritar mais fácil? Tu, com certeza. Nunca... É difícil aparecer irritado na vida, menino. É mais provável de não ir ao encontro confirmado. Tipo assim, tu tá conversando com a pessoa, né? Tu começa assim no dia ali e tal. E aí a pessoa fala assim, vamos marcar tal dia. Aí meio que tu pensa assim, na tua cabeça fica assim. A pessoa marcou comigo. Tipo assim... Entendi, entendi. Tipo se a pessoa tivesse confirmado com o TikTok, só que ela nunca foi minha. Só deu esperança, entendeu? Eu? Acho que eu não. Não, mas... Eu não saio do mundo. Como assim? Tipo assim... Deixa eu ver. Tá flertando, né? O povo. Lá embaixo, quem é mais provável. Tipo assim, tá flertando, né? A menina dando assim, menina e tal. Aí a menina fala bem assim, ei, vamos se encontrar... Cadê onde tá? Assim, a menina fala... Ah, entendi. Tu fala bem assim pra mim. Ei, vamos, né? Uma quarta-feira. Tipo de pergunta. Tu fala assim, ei, vamos se encontrar uma quarta-feira, às quatro horas. Eu entendi. Eu entendi diferente. Tipo assim, a pessoa vai lá e marca um encontro com você. Ah, eu vou aumentar o lugar a tal hora e tal. Aí tipo, eu não vou, entendeu? Não, mas isso é outra coisa. É tipo, levar um pé na bunda agora pra assim. Que é mais provável de... Não, mas aí tem a manhã de não ir no encontro confirmado. Tipo, eu falei que ia, mas não fui, entendeu? Tipo, dar um bolo na pessoa? É, tipo isso. Eu acho que eu. Com certeza. Eu também. Quem é mais provável de desistir de sair na última hora? Eu acho que eu. Não, eu posso demorar... Demorar uma hora pra poder chegar num lugar atrasado, mas acho que eu vou. Quem é mais provável de morar fora do país? Eu queria muito. E eu ainda quero ficar um tempinho assim, mas não morar. Não, morar eu acho que é pai. Quem é mais provável de casar primeiro? Não. Eu não... Não, não, não. Quem é mais provável de chegar atrasado a algum lugar? Os dois. Eu, eu não é a Maria. Não, mas eu vou de... Nossa, hoje enrola demais, velho. Mas eu acho que o dois. E tu também... É, eu também demoro. Quem é mais provável de esquecer o aniversário da outra? Do outro ou da outra? Eu, com certeza. Tu esqueceu meu aniversário? Não, é porque, tipo assim... Eu não lembro nem... Eu, com datas, eu sou muito ruim. Tipo... A não ser que a pessoa fala desde o ano passado, sabe? Vai falando pra mim. Que eu sou muito de esquecer. Não é nem porque eu não lembro, sabe? É porque minha mente parece que é dela. Quem é mais provável de ficar irritada mais fácil? Ou ficar irritada? De novo? Não, não, não. Quem é mais provável de fazer mais drama? Não, eu não. Eu não. Nunca fiz drama. Os dois. Calma, 50%. Quem é mais provável... Quem é mais provável de ir ao shopping passear? Que triste, aqui não tem shopping. Mais provável... O nosso shopping ainda está em construção. Enquanto ainda vai estar pronto. Ainda está no banheiro, ainda está fazendo banheiro. Quem é mais provável de ir ao shopping passear e acabar comprando coisas que não precisa? Eu. Eu não sei. Não sei qual que é o preço do shopping. Quem é mais provável de rir da própria piada? Os dois. Nada, eu estou lá em casa. Tchau, tchau. E na hora que eu vou esgotar o aniversário, eu sei. Tchau, tchau. Quem é mais provável ser preso? Hoje. De novo eu fui encontrar. Tchau. Quem é mais provável de esquecer o celular em qualquer lugar? Eu. O que? Eu mesmo. Meu celular é igual a fita na minha mão, grudada. Quem é mais provável de... Diz não. Quem é mais provável de mandar mensagem falando de uma pessoa para a própria pessoa? Que risada, hein? Quem é mais provável de bater o carro? Quando eu for começar a dirigir, acho que eu, porque... É. Não sei. É, eu acho que eu. Provável de ter menos dinheiro na conta poupança? Eu. É um menos que o outro. Zero, 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 zero. É. Mais provável de se estressar por qualquer coisa? E aí? Quem? Aquela menina não. Ah, eu? Depende. Depende do... Depende. Se for por comida... Depende do aspecto. Quem é mais provável de reagir a um assalto? Não, eu não. Eu sei... Não, eu sei com o René reagir. Não. Eu acho que eu também não. Mais provável de colar numa prova? O doce. É. Tu não tem certeza. Faz essa cara, não. Quem é mais provável de estourar o limite do cartão de crédito? Que limite? Meu cartão é ilimitado. Então é ilimitado? Ilimitado, no caso, que você tá falando, né? Ilimitado. Ilimitado. É cartão aqueles pretos? Black, é? É, não. Tô brincando. Ah, eu pedi pra comprar um diordo pra mim. Quem é mais provável de fazer algo escondido dos pais? O Roche. Tu também. Eu não. 75% pra mim e 20% pra ela. É. Quem é mais provável de viajar e não sentir saudade da família? Eu. Não, eu também. Família não é indireta, viu? Mas se eu estiver viajando aí, ó. Entendeu? Se eu estiver em Maldivas, por exemplo. Aí eu... Né? Estou muito desapegado. Se for pra me viajar assim, eu... Bom, mas depois eu terei que voltar, né? Quem é mais provável de desativar as redes sociais pra fazer detox virtual? Tipo assim, desativar pra você sair um pouquinho. De sair, sabe? Descansar um pouco quando você cansa. Não, eu não tô. Porque eu não trabalho na internet. Eu já fiz uma vez. E... Tipo assim... É bom, mano. Às vezes é bom. Porque tipo assim, internet às vezes é muito tóxico. Eu já fiz uma... Duas vezes, eu acho. Quem é mais provável de se apaixonar... Esquina... Essa pergunta foi feita pra Júlia. Ela pode ouvir uma música em... Hurry on, child, man. Aí lá, tá lá. Eu não acho que eu não, mano. Depende também. Depende do aspecto. Quem é mais provável de ligar bêbado para o ex ou a ex? Eu nem gostar de beber. Não gosto. Acho que eu normal ligaria pra ela. É mais provável de fazer comida, deixar queimar? Tu. Eu não, meu filho. Eu sou craque. Não, mas agora, né? Antes. Não, não. Talvez. Tipo assim... Tu não sabe nem fazer um miojo. Não, mas hoje é difícil. Tá vendo? Difícil nada hoje. Só esquentar a água. Hoje que vem esse dia é mais difícil, filha. É toda a mesma coisa. Quem é mais provável de esquecer as chaves dentro de casa? Eu. Pisada, hein? Eu acho que não. Acho que eu não. Quando eu esqueço alguma coisa, minha cabeça fica tipo assim... Mano, eu tô esquecendo alguma coisa. É, mas eu nunca lembro o que é. Sempre fica isso na minha cabeça. Eu nunca lembro. Eu não tenho como... Quando eu não pego o trem ou ajeito o trem, minha cabeça fica tipo assim... Eu sei que eu esqueci alguma coisa. Última rapaziada. Quem é mais provável de ser uma atriz ou ator famoso? Ator. Eu acho que eu não queria ser, não. Tipo assim... Eu sempre... Desde quando eu era pequeno eu tinha sonho de ser ator. Assistir as novelas. Cara, assim... Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E mano, foi um papo muito legal, né? Se vocês quiserem... Porque eu criei o podcast, né? FGcast. Podcast é do Fernando. Alguma coisa assim e tal. Deixa nos comentários e coloca... Coloca nos comentários aí se vocês quiserem. E segue a gente nas redes sociais, mano. Então é isso. Valeu. Falou. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. É no começo. É no começo. E no final também. Não, no final. Já, acho que já fez isso, velho. Deus é mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri